O homem que matou a ex-namorada e duas filhas dela morreu em confronto com a polícia no litoral de São Paulo. Depois de assassinar parte da família, ele fugiu, mas foi encontrado, embaleado, mas conseguiu ferir um policial com uma faca. O homem, identificado pela polícia como Júlio César Cardoso, de 47 anos, saiu da casa onde matou a ex-namorada e as duas filhas dela de bicicleta. Ele tentou fugir, mas foi encontrado pela polícia entrando em uma área de mata. Júlio César foi morto depois de esfaquear um policial. Ele veio para cima dos policiais com faca, o policial foi ferido no braço, tem vários ferimentos no braço. Por Deus, não foi mais uma vítima do indivíduo. As vítimas são Daniela Nogueira, de 40 anos, e as filhas, Maria Eduarda, de 15, e Manuela, de 13 anos. Além delas, Júlio César também feriu a filha caçula da ex-companheira, de 9 anos, que está internada em estado grave. O assassino apareceu na casa das vítimas com uma faca, em mais uma tentativa de reatar o namoro. O bombeiro fez uma pergunta para ela, falou assim, mas a sua mãe está lá? Ela falou assim, eu acho que minha mãe morreu. Ele matou minha mãe. O vizinho só soube o que estava acontecendo quando viu as viaturas dos bombeiros chegando ao local. Eu não cheguei, eu vi que meu prédio ficou um pouco distante, né, cara? Aí não dá para ouvir, mas os vizinhos o escutaram, né? A polícia acredita que Júlio César tenha planejado o assassinato da ex-namorada e das filhas dela. Eu acredito que esse crime tenha sido premeditado, porque ontem, segundo já apuramos também com colegas de trabalho dele, quando os colegas disseram até amanhã, ele disse, não, amanhã vocês não vão me ver. Então, essa frase sozinha, ela não diz nada, mas no contexto desse crime já indica que desde ontem ele já tinha ciência que ele não estaria aqui hoje para trabalhar e nem nos próximos dias. Obrigado. 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 Obrigado.